A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele pega pelo bloco do motor e a rotação A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O OASTER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha lá Eu sou o OASTER Fazer a inspeção Vamos ver o que aparece 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 Vamos ver o que aparece